E aí pessoal, beleza? Bom, bem-vindos a mais um vídeo dessa série de combate arms aqui, quarentena né Que eu falei que ia trazer pra vocês, que é um modo que eu jogo bastante Deixa eu vir aqui, eu tenho que fazer um esqueminha aqui pra poder tentar sobreviver Matar muitos zumbis aí, já virei zumbi, então não adianta que eu vou matar ninguém Ahn... Pera porque não tem como eu me matar, né? Ou será que tem? Eis a questão Tá bom, deixa eu ficar parado aqui, o zumbi recupera a vida Pra quem não sabe, o zumbi recupera a vida, se tu ficar parado Ahn... deixa eu tentar recuperar mais, vai até 200, acho que minha vida é 200 e pouco 225, é isso aí Aê, infectei um lá, se ferrou essa trouxeira Só não diz que seja o Elite, véi Olha lá, é o Elite, só que se ele me quicar, véi, é Elite Abuser, véi Não sei se dá de me quicar ainda uma partida de 7 rodada Partida de 7 rodada É, não sei, na 9, se é 9 rodada ele pode quicar até a 6ª, na 7ª não pode mais Já na 7 rodada já não sei, já Mas nem tem que quicar, fio, não sou hacker, véi Aqui é, aqui só se... Se eu te fake ter, eu te matei, foi cagada porque eu sou bom mesmo Mas acho que mais é pra cagada porque eu sou meio nubão aí, mas tá valendo Tá bom, vamos esperar os carinhas se matar na frente, não sou bobo de ir na frente, véi Vai lá, já não teve um que se matou ali, já Ih, aposto que vai ter um que vai me matar aqui, fio, tô vendo já Tomara que não, né, mas tô vendo que aconteceu isso Vai lá, fio Ih, fiquei paradinho, ih, levei um olé ali Peguei um olé Porra, cara, não tem coisa pra dar uma raiva que os zumbis, eles Tipo, ficam parados, são jogados pra trás, vocês levam o tiro, véi Na boa, isso dá uma raiva, cara Aí, infectei mais um, também tava paradinho ali, se eu não infectasse é no bici minha, né Acho que ele tava falando no chat ali enquanto... ou não, não sei também Acho que ele tava... é, mas acho que ele tava falando no chat, véi, só pode Vai se mata, seu trouxa Ah, quase que eu infectei e veio outro ali, infecta, 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 não sei Infecta antes de mim ali Tá bom, agora tomara que eu não vire zumbi e eu consiga sobreviver, né Ou pelo menos matar alguns zumbis aí Eu comprei granada... A granada mais escura lá, que é mais forte Comprei a granada double pack É, double pack é uma coisa assim Eu vou chamar de double pack, é que vem duas granadas normal Isto ali que eu tô atirando nas minas, né E eu não sei se funciona realmente, mas todo mundo diz que dá mais dano pra quem passa na mina No caso, o zumbi, né Tipo, mata eles, atira um pouco mais de dano E eu faço isso, eu acho que adianta um pouco, cara, não sei Aqui eu tô com um RPG 7, o nome dele, né Tem o Lau também, que é o mais baratinho Ai, fi, ai, fi, ai, fi Aí Boa, garoto Boa ou não, né, no BA quase, quase que eu morro de besteira Mas tá bom, vamos lá Aqui tem um monte de sobrevivente Lau é aquele carinha que tá segurando ali, ó Tá vendo? Ele é 800 de dinheiro, de dinheiro do Combat Charms GP, eu acho que é o nome É, e esse aqui é 900 E também, esse aqui precisa ter um nível um pouco mais alto pra desbloquear Deixa eu ver, eu tô com essa arma padrão aqui Profissional, que desbloqueia quando tu chega no SMC, eu acho, SMC 1 Que é É o mesmo level de um carinha aí Vai lá, vai lá Ixi, ixi, ixi Ixi, 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 ixi Aê, quase morri, mas pelo menos matei, desgraçado Ah, 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 ah Seu maldito, quase se ferrou Achei que eu ia morrer te matando, né Vai lá, cara Tá quase abrindo a portinha do negócio ali Ah, não, 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 véi Esse daqui ele me infectou a 3 metros de distância, véi 3, ah, 3 metros de distância Vê que tô do outro lado do mapa ali Não, agora tô sendo chorão também, ó Mas que foi estranho, foi Não é zoeira, eu não sou chorão, véi Coisa que dá mais raiva é chorão no Combat Charms Dá mais raiva do que os próprios hackers São os chorão do Combat Charms Aí, ó Ah, por que que eu não infectei antes de De ele De ele fechar aqui, véi Na boa Eu vou Eu acho que vou até dar um corte nessa parte aqui Porque senão Senão vai ficar muito demorado aqui, véi Eu não sei também Tá quase quebrando a barra já Tá vermelhinho, tá piscando Tá quase quebrando Quebra essa merda Aí, quebrou Vai lá O Elite falou quicado pra mim, cara Meu, foi na cagada, véi Não sabia que você tava ali Ele fez a mesma coisa comigo antes E olha que ele veio do outro lado do mapa Que me deu mais ou menos agora Eu não reclamei Sabe por que os Elite Os Elite presos Eles tem que ser os melhores Os bons E o foda que eu queria É um level baixo pra caralho O terceiro Terceiro colocado Ele level bem mais baixo que o meu E ele fica reclamando Vai aprender a jogar, rapaz Quando o cara Quando ele mata E a gente fala alguma coisa A gente chorando Quando a gente mata ele A gente arraca Não, não, não Por isso que eu não falo nada, véi Eu fico quieto Se for hacker mesmo Uma hora vai ter a conta banida Alguma coisa assim Não, tomara que não aconteça aqui Eu ia falar um negócio já Que coisa que dá mais raiva É tu tá Plantando a mina Vem um zumbi Passa com tudo Ele não morre ainda E tu morre ainda, sabe É coisa que dá mais raiva No Combat Charms Não, não Guarda tudo quanto é coisa Dá mais raiva no Combat Charms Mas isso dá uma Puta raiva, cara Agora tá vindo carinha Ele tá entupido de mina Ele tá ferrado Se ele passar Não, eu aposto Eles entupiram de mina Nessa merda Nesse túnel E não arrumaram nenhuma ali Parece uns São uns IntelliJag Aqui mesmo, né Aqui o Ah, também O Combat Charms Estou fazendo dois anos Acho que tá no Brasil Aqui tá É uma promoçãozinha Eu ganhei um Um chapéuzinho Negócio lá Por Aê Matei mais um zumbizinho Ali Diz que não Diz que não explodiu Aê Não explodiu ainda Olha só O O Elite Tá me xingando Porque eu matei ele Ali É chorão, cara Não Não fala mais nada Ixi Ah, fui infectado Pelo menos Achei que ia morrer Ainda Também não Agora Nossa, nobiei demais Nobiei demais Nobiei demais Sai da frente Nada, cara Tu foi infectado Bem antes de Chegar até mim O carinha falando No chat Vem reclamar Ainda Ia passar na minha mina Fiquei reclamando Não Aquele ali vai se tornar zumbi Ele vai passar na minha mina Vê Ou eu vou se tornar zumbi Não Nenhum dos dois se tornou zumbi Nenhum passou em mina Nenhuma Deixa eu dar uma sentidinha aqui Sei que vocês estão torcendo Pra eu Eu errar ali E eu morrer, né Passar papel de palhaço Ali, mas Também não é tão fácil Assim Não sou tão noob Eu acho que não Não sei Tá bom Vamos ver se não vem Vem nenhum zumbizinho Aqui, né Que parece que vem Toda vez Que vem um Vem por aqui Não vem pelo túnel Coisa de sorte Mesmo, né Tá bom Vamos ver se não vai Se explodir ali Tem que prestar atenção No som O Bozo Parece que é o nome do carinha Ele, velho Muito zoado Ixi Também Não, não tô nubiando demais Tô nubiando demais Demais De dar conta Agora Por que que eu falei isso, velho Tá bom Vamos achar Falta só um carinha Pra acabar Aqui, vai acabar o vídeo Já E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Mais um vídeo Com o Battle Arms Essa vez quarentena No mapa Overdose Aqui Que é o mapa Que eu acho que eu jogo mais Um dos que eu jogo mais E é isso aí, pessoal Se não é inscrito No meu canal Se inscreve E se gostou do vídeo Não esquece de clicar no gostei Pra ajudar Na divulgação e avaliação Deixa eu só Vai terminar aqui Aê Não, 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 não Não, não, não Nubiada dessa no final Ainda pra não Só pra garantir, né Pra ficar top Aí O cara Como é que ele tirou Tanta vida, velho Na boa Aê Infectar Ele é isso aí, pessoal Até o próximo vídeo Falou